Mais um destaque de Inter, André Silva. Bom, a lista liberada há pouco, sempre é bom falar sobre ela, né, Debona? Porque, para quem não estava nos acompanhando aí, Rocher e Valencia são as duas grandes novidades, né? O Alário realmente está de fora, mas Rocher e Valencia são as duas novidades do Internacional e com a possibilidade de que os dois possam, quem sabe, ser escalados pelo técnico Eduardo Cudê para o jogo de logo mais. E assim, Rocher ou Anthony, a dúvida no gol em função da questão dos 111 dias sem jogar do goleiro uruguaio, Bustos, Vitão, Mercado e Renê Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alain, Patrick, Valencia ou Luca. Lembrando que o Valencia ainda pode passar, deve passar por um teste para saber se reúne ou não condições de estar em campo para o jogo das 9h45 da noite no Estádio Beira-Rio.